. 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 A sala dos arquivos tá tudo aberto embaixo, guys. É, tá com o QST aqui, tá? No meio do corredor. Tem que entrar no outro. Na garagem, Valk garagem. Vai ter C4 por baixo mesmo, guys. Mas ainda não tá preparada, não, velho. Tá na garagem? Tá na garagem preto? Eu vou entrar na outra, Duke. Vou colocar a sela aqui embaixo. Ela tá fechando tudo aqui. Ela vai ficar oprando, né, Valk. Tem dois três brinquedos aqui, velho. Levanta o drone de toque! Calma, Duke, calma. Vá, perdeu uma C4. Obrigado por fazer líveis pra gente. Tá aqui na oficina. Tá, tá aí, tá aí. Tatu azul já. Então vai entrar e eu pônei aqui de novo. E pra caralho, Smoke. Entra aí, ela tá pra oficina, tá no spot, Diogão. Tá oficina, tá oficina. Só fica aí, cravadinho, Diogão. Em cima é tudo nosso, não o nome não, o que, galera? Barbe, pega a cor padronar, irmão. Ô, Diogo, esqueça esse cara, esqueça esse cara. Tem pixel de cima marcando ele, foda-se. A play deles é defender por baixo. Tem a força aqui do meu lado. Vai fazer o termite da vela lá, guys. Não tem nem coisa no termite, velho. Tem nem reforço no termite. Ah, não, é banheiro. É banheiro a play deles, caralho. Meu Deus. Eles é banheiro, é. Você sabe onde é o bomb? Pra começar. Então é banheiro, bomb. Vem abrir tripla, vem abrir tripla. Tripla tá com choque, guys. Tem cara aqui embaixo comigo. Tô indo, tô indo na tripla. Alguém tem drone pra mim aqui, por favor, na sala do gerador, guys. Calma, calma. Sala do gerador. Servidor, servidor. Então, pera, segura, segura. Tem, tem. Olha meu drone. Olha meu drone, pai. Para e olha meu drone. Olha a volta onde é que tá. Qual que é? Ali, ó. O terceiro. Beleza. Olha lá onde ela tá. Ela tá lá, cravada em você. Tem um cara marcando em cima do sapão, irmão. Marcando o sapão. Olha lá, morri do sapão. Não tem como. Namiei um pouco, velho. É isso aqui que fodeu a gente. Não sabe onde era o bomba, velho. É, não sabe onde era o bomba e foi foda, mano. Vocês acharam uma bomba. A gente não dá o sapão ou o hit de lata? É o sapão. É isso. Você devolvou o desativador. Você devolvou o desativador. Você devolvou o sapão, Barbie. Um agente aliado recente. O desativador foi recuperado. É, sem dominar em cima. Nossa, se mata. 15 segundos. Mano, não tem como. Você não sabe o bomba. 10 segundos. Valeu. Puxa pro drone aqui, guys. Por favor. O drone vai puxar, o drone vai puxar. Eu vou com você no principal. Tudo fechado, tudo fechado, Barbie. Tudo fechado. Tembrou o sapão agora, mas tá tudo fechado ainda. Agora tá fazendo pixel, agora tá fazendo pixel. Quebra principal, quebra principal. Fodeu, já tá muito aberto. Não tem ligação ainda, velho. Não tem ligação ainda, velho. Valeu, valeu. Não tem liga ainda, irmão. Posso fazer um... Tem um abraço de atendimento. Tem choque em cima, velho. Vai querer pular do sanduíche. Tem um cara na oficina, guys. E tá do lado da janelinha, hein, pai. Do lado da janela, pai. Recuou. Saiu, saiu. Tá lá indo, tá lá indo. Saiu, saiu. Tem ninguém olhando pixel agora, velho. Recuou, recuou a alfândega, tá? Vem entrar aí, escolha entrar, pai. Vem da alfândega, vem da alfândega. Subiu, subiu. Boa. Peguei o de cima aqui, velho. Aí, guys. Tem um aqui. Vai pular a janela. Me rushou outro em cima, velho. O cara tava dentro da salinha, velho. Pulou aqui fora, mano. O cara me rushou, velho. Tá foda essa história. Vai pular mais um, ó. Vai pular mais um, ó. Valeu, ué. Valeados neutralizados. Não ficou esbotado, mano. Não, tripla, guys. Estão defendendo. Todos os nossos apoios estão abertos. Eles estão defendendo tudo. E aí, guys. Como que a gente faz, então? E aí, calma? Domina a PC, velho. Mano, abre aqui, velho. Olha o escurinho, mano. Abra o escurinho aqui, velho. Quebra aqui, tripla. Quebra tripla aqui. Bora. Vai. Tá na... Tá aberto aí, ô, Yukon. Como tamo aqui na tripla? Tem choque. Crava aqui, velho. Não sei, mas tá bem pra aqui. Segura. Pode abrir, gente. Crava aqui pra mim, então, ó. Pode abrir, pode abrir. Tô cravado. Tô cravado. Tô aqui também. Mais, vizinho. Abrimos. Agora vamos trabalhar pra outra. Zig Jagger. Boa. Segura. Diogo, não precisa da cara aí, pai. Vocês acharam uma bomba. Mano, só tem uma ligação, velho. Ô, presta atenção. Ô, presta atenção. Então, tem um PC. Ah. É só você... É só você... É só você cravar nessa ligação. Tem pixel. Zig, Zig, não tem nem pixel, pai. Então, velho. É só você cravar aqui onde eu tô. Crava aqui onde eu tô, velho. Não, velho. Trava aqui, Diogo. É onde eu tô. Fazer aqui em cima. Tá deitado. Deitado o mureta aí. Só cravar. Pode ir. Pode ir. Puta, o defusador tá ruim. Puta que pariu. Calma, calma, calma. Tem um. Tem um. Tem um. Ainda tô com essa porra de bang. Desativador pronto e ativado. Pro jogo. Mais um smoke. Миado. Arma não. Pode ficar parado aí Matei, dei 3 Ô Yu, para de pegar a bomba, viado No início do round Guys, aqui no reforçado vai ser falta de segurar Abre as câmeras, por favor Guicão, consegue pegar o girador Não, quebrou já, era aqui Vai subir o busão, guys O americano O americano onde? A tripla Vamo lá, sim Tem girador já Você, Diogo Pega os drones Vai entrar, ganha do CX Tô aqui, tô aqui Meado Tá aí, tá aí, tá aí Tiro a cara, tiro a cara Tem de jogão Tem de jogador ainda Deitei, deitei, Diogo Peguei Parou, tiro a cara É o bomb, tá O bomb tá caindo na tripla Diogo, tô cravado Tô sendo espotado, guys Tá, então eu vou olhar o... Tô meio varado Relaxa, relaxa Entrou a costa aqui Entrou janelinha Peguei, Bob Entrou, entrou Boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boa Tem na varanda do PC, Marviele Janela Já tem dois Três Roteira Roteira Tem na pulsinha Arsenal e PC Roteira Muito miado, guys Ok Não posso passar muito não, mano É Peguei, Roteira Boa, então Chegou o quê? Não faço ideia, irmão Gostou pra mamar Montanha Comigo Ajuda Tô chegando Corredor da morte do PC Corredor da morte do PC Corredor da morte do PC Tá ligado, guys? Beleza, Barbie Ó, no ping, família No ping Vai, Diogo Manda aí Entrou Prova aí Entrou, entrou lá fora, mano Eu também tô muito curto, velho Ah, não, pudeu, velho Tomado aí Tomar no cu Tem dois em cima ainda, guys Tem, montanha Vai, vai, vai Ah, tá próximo Esse montanha fudeu com o meu Ah, velho Vocês tão, hein? Caralho Tá bom Bom, eu tô entrando pela porta do arsenal, tá? É lógico, tá aí brabo demais. Vai ruxar, Diogo, vai ruxar. Nossa, agora ele não quebra mais, velho. Tem um drone aqui no buraquinho de drone, Diogo. Peguei. Abraão, tá bom. Já tá aí, na janela já. Tinha aqui no corredor comigo, Di. Corredor comigo. Eu atirei! Entrou. Troquei, troquei. Nem o ônibus me ajuda, cara. Dois corredores azuis. Plantando já. Viu, ele vai passar. Desativador implantado pelos inimigos. Destrua ou não. Valeu. 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 Perdemos a primeira da Pro League, guys. Nossa, foi só na hora que eu atirei. Não dá ângulo pros caras. Os caras também, caralho. Devei meu irmão no burro. Irmãozão. Também vou dar aquela descansada agora, guys. Guys, muito obrigado pela companhia de vocês aí. Zigão, fica com você. Valeu, valeu. Vulcão, vibe. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Até mais tarde, guys. Beijão. Dá um like, Cavalo. Dá um like, Cavalo. Dá um like, Cavalo.